Muito obrigado, Presidente. Senhora Comissária, é uma evidência o fracasso das últimas três décadas de política comum das pescas. Uma gestão centralizada, distante da realidade, desconhecedora da profunda diversidade que caracteriza as pescas na Europa e que teve resultados desastrosos nos planos económico, social e ambiental. Apesar disso, o Tratado de Lisboa veio atribuir à União Europeia competência exclusiva e não partilhada na gestão dos recursos vivos marinhos, assim agravando todo o problema. Foi visível, ao longo de todo o processo de discussão da reforma, o constrangimento que este enquadramento institucional representa para a implementação de uma gestão de proximidade, a que melhor serve os objetivos de sustentabilidade. A alteração deste enquadramento institucional é uma necessidade que persiste e à qual teremos, mais tarde ou mais cedo, que dar resposta. É significativo, como aquele que foi apresentado como um dos pilares desta reforma e um esteio da proclamada regionalização, os planos plurianuais persistam enredados num conflito institucional sem via à vista. O que prefigura também aqui a confirmação da velha máxima de que é preciso que algo mude para que tudo continue na mesma. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Senhora Comissária, a situação da pesca da sarda no Atlântico Nordeste exige uma discussão que vai além dos níveis de pesca da Islândia e das Ilhas Faroé. É a própria repartição de cotas entre os Estados-membros que merece uma discussão séria na base de informação atualizada sobre o estado do recurso e do respectivo estoque populacional. A evolução do estoque tem levado, por exemplo, em Portugal, a uma maior abundância relativa da espécie nas águas nacionais nos últimos anos, pelo que a cota portuguesa atual se encontra desadequada face à situação real do recurso. Como o demonstra, de resto, o feixe da cota enrega muito mais cedo do que noutros países e numa situação de comprovada abundância do recurso. As chaves de alocação de recursos entre Estados-membros devem acompanhar a evolução do estoque e a abundância relativa de recursos em cada zona. Só assim se evita que, em nome de uma estabilidade relativa, se imponha, de facto, uma estabilidade absoluta injusta e desadequada da realidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria perguntar ao Sr. Capola Santos qual foi a sua posição quando, há uns anos, a Indonésia, que ocupava ilegalmente Timor-Leste, fez um acordo com países terceiros para a exploração do petróleo no Mar de Timor. Pergunto-lhe hoje qual foi, então, a sua posição. Se considerou esse acordo justo e aceitável. Muito obrigado. Sr. Deputado, à luz do direito internacional, uma potência é considerado legal... Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Comissária, já o dissemos por diversas vezes e aqui o reafirmamos. Nada temos contra um acordo de pescas com Marrocos. Um acordo que seja justo, que observe princípios de sustentabilidade e que seja mutuamente vantajoso. Mas um acordo que, para além das águas marroquinas, inclui recursos sobre os quais Marrocos não têm soberania à luz do direito internacional, é um acordo ilegal que não podemos aceitar. A inclusão das águas do Sara Ocidental neste acordo, em que a Comissão Europeia, lamentavelmente insiste, afronta a decisão do Tribunal Internacional de Justiça e várias resoluções das Nações Unidas. É uma afronta ao direito internacional. Além do mais, atendendo à situação no território, esta é uma demonstração de quanto valem, afinal, as hipócritas cláusulas de direitos humanos que a União Europeia põe nos seus acordos. É bom lembrar que até os Estados Unidos excluíram explicitamente os produtos oriundos do Sara Ocidental do acordo comercial que mantêm com Marrocos. Enquanto isso, a Comissão Europeia insiste na ilegalidade. Esperemos que este Parlamento não lhe siga os passos. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Queria perguntar à Sra. Deputada Patrão Neves se, por hipótese, o seu país fosse ocupado por uma potência estrangeira e se essa potência celebrasse com outros países um acordo para a exploração dos recursos pesqueiros do seu país. Se consideraria isso justo e aceitável. E se ficaria descansada com a declaração da potência ocupante do seu país que utilizaria os proveitos gerados pelo acordo de exploração do peixe do seu país em benefício da população local. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Sob os auspícios da União Europeia e do FMI, prossegue o programa de destruição e de saque dos recursos nacionais em curso em Portugal. Prossegue a privatização de empresas públicas estratégicas e rentáveis. Depois da EDP, da REN e da ANA, chegou agora a vez do CTT os Correios de Portugal. De um dia para o outro, uma empresa pública que levou centenas de anos a construir foi alienada em 70%, mais de 40% ao capital estrangeiro. O Estado vê-se assim privado de instrumentos estratégicos para a promoção do desenvolvimento económico e da justiça social, para além de lucros e dividendos futuros, a troco de uma receita que não ultrapassa os 2% do montante global da dívida pública. Uma dívida que não cessa de aumentar. Mas este roubo ao país e ao seu povo rende muito a alguns poucos. Num país empurrado para o empobrecimento coletivo, as 25 maiores empresas, as 25 maiores fortunas, digo, aumentaram 16% num ano e já valem 10% do PIB. É este o resultado de uma política que semeia a pobreza, destrói a riqueza, mas cria ricos. É este caminho que temos que pôr fim o quanto antes. Muito obrigado, Presidente. Senhora Comissária, na pressa de lhe fazer o telhado, e que telhado, a Casa corre o risco de ver esquecidos os alicerces. A prevenção assume uma importância fulcral na proteção contra catástrofes. A Comissão Europeia reconhece-o na sua proposta. Refere até a resolução do Parlamento Europeu de setembro de 2010, de que fui relator, sobre uma abordagem comunitária sobre a prevenção de catástrofes naturais e provocadas pelo homem. Mas é incapaz, aliás, como este relatório, de levar por diante todas as recomendações ali contidas. Destaco a necessidade de criação de um quadro apropriado ao financiamento da prevenção de catástrofes. A correção de situações indutoras de risco, em domínios como o ordenamento florestal, a proteção e defesa da orla costeira, a recuperação e proteção de bacias hidrográficas, a proteção e remodelação de zonas habitadas em zonas particularmente vulneráveis a determinadas tipologias de catástrofes, entre outros. Quase tudo está por fazer neste domínio. Ajusante da prevenção. Aguardamos também... ...do fundo de solidariedade, que permita uma mobilização mais flexível e atempada. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. Este relatório tem um mérito indiscutível. Ele deixa claro quais são os responsáveis pelo retrocesso civilizacional em curso na Europa. E deixa também clara qual a sua estratégia para o futuro. Direita e social-democracia, juntas como sempre, definem uma arquitetura jurídica e institucional que procura não apenas consolidar a austeridade eterna, trazendo para dentro do ordenamento jurídico da União Europeia o Tratado Orçamental, como criam as condições acrescidas para forçar a sua aplicação. Chegam ao ponto de propor que a entrada em vigor de futuras alterações ao Tratado possa ser feita mesmo contra a vontade de um quinto dos Estados-membros e de propor a generalização do princípio da maioria inversa. Uma ideia brilhante da Sra. Merkel. Referendo é notável, como referendo passou a ser uma palavra proibida. É evidente a escalada no confronto com a própria democracia. Uma escalada que pode ser travada, que tem de ser travada, pela luta dos trabalhadores e dos povos da Europa. As próximas eleições para o Parlamento Europeu serão, sem dúvida, um momento importante nessa luta. Muito obrigado. A manobra da Comissão Europeia de incluir no único ato delegado todos os países aos quais se propõe conceder preferências pautais limita fortemente, já que foi dito, a possibilidade de escrutínio democrático da observância ou não por cada um dos países em causa das condições que justificam a concessão da preferência. Agindo com seriedade e transparência, o que se impunha era um ato delegado por cada um destes países, como defende a resolução subscrita pelo nosso grupo. No entanto, a Comissão, que age como defensora dos interesses de grandes grupos económicos de grandes países, vem usando todos os pedientes para justificar a inclusão do Paquistão nesta lista. Esta inclusão, injustificável e inaceitável, terá um grave impacto económico no setor dos textos, vestuário e calçado, nomeadamente em Portugal. Como se já não chegasse a destruição e miséria que nos trazem por via da Troika, desferem assim mais um inadmissível ataque a um setor produtivo de reconhecida importância para o país. Acentua-se, pois, a cada dia a necessidade de romper com a submissão a estas políticas e a estas orientações radicalmente incompatíveis com qualquer perspetiva de desenvolvimento, de justiça e de progresso. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O desenvolvimento da chamada infraestrutura verde, entendida como um contínuo de estrutura ecológica com relevância funcional, pode inquestionavelmente ajudar a lançar as bases de um relacionamento sustentável entre o homem e a natureza. As soluções de infraestrutura verde criam interessantes possibilidades de resposta à necessidade de satisfação das necessidades humanas num quadro de redução do consumo de recursos e de maior eficiência no seu uso. A infraestrutura verde exige novas infraestruturas ou adaptação de algumas das existentes. As políticas públicas devem dedicar esforços e investimento ao desenvolvimento destas infraestruturas. O Orçamento da União Europeia poderia e deveria apoiar estes esforços, conjugando a coesão económica e social com a preservação ambiental. Nessa medida, o enfraquecimento recente do Orçamento da União Europeia e o questionável redirecionamento das suas prioridades não pode deixar de constituir motivo de séria preocupação. Há muito que reclamamos, por exemplo, a criação de um instrumento específico de financiamento dos custos de gestão da rede Natura 2000, até hoje inexistente. Por outro lado, importa que os recursos orçamentais que possam vir a ser dirigidos para esta finalidade, à infraestrutura verde e à criação de infraestruturas verdes, o sejam num quadro de propriedade e gestão públicas das infraestruturas e da apropriação coletiva dos seus benefícios, evitando, por exemplo, canalização de recursos públicos para lucros privados, de que as florescentes parcerias público-privado são um exemplo maior. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A mudança do Estatuto de Maiote de Território Ultramarino para a região ultraperiférica, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2014, e a decorrente aplicação do acervo da União Europeia requer que sejam tidas em devida conta as especificidades da região. No domínio das pescas, esta aplicação exige que sejam tidas em conta quer as especificidades naturais da região, quer as relativas ao nível de desenvolvimento do setor pesqueiro local. Em face da importância e da vulnerabilidade dos ecossistemas marinhos locais e dos valores naturais em presença, torna-se imperioso garantir à França as possibilidades de adotar as medidas de conservação consideradas necessárias à preservação dos valores naturais protegidos pela legislação que cria o Parque Natural Marinho de Maiote, incluindo a possibilidade de limitação da pesca aos navios registrados nos portos de Maiote. Esta disposição cumpre a dupla finalidade de proteger os ecossistemas marinhos locais, tendo em conta a sua elevada sensibilidade e de assegurar recursos e condições de segurança à frota de pequena pesca local. Peço por isso, peço por isso, e serei tanto mais rápido quanto menos ruído fizerem, peço por isso que o problema... Entschuldigen-se, porque o Berichterstatter tem duas minuto depois da gestão de ordem. Ele está a palavra. Por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço por isso que aprovem as alterações à proposta de regulamento, em especial as alterações 8 e 14. Muito obrigado.